Olá pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova feita pela VUNESP em 2018. E essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no site do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal e acompanhar as novidades que estão chegando e também dar uma olhada lá no site. Tá legal pra caramba, tem muito conteúdo, muito fácil de encontrar os temas, acompanha. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, mas tente resolver pra depois você acompanhar a resolução e entender direitinho, ok? Foi! Então vamos resolver essa questão numa boa. Tem um detalhezinho no enunciado que eu vou te explicar. Uma torneira goteja sem parar, desperdiçando 2 litros de água a cada 44 minutos. Mantendo sempre esse mesmo gotejamento, o número aproximado, mais ou menos, é esse detalhe que eu queria chamar a sua atenção, mais ou menos. Então, quando a gente encontrar esse número, vai dar perto de litros de água que serão desperdiçados em 4 horas, certo? Então a gente tem que fazer uma regrinha de 3. Vamos transformar primeiro essas 4 horas em 240 minutos pra gente entender. Então, ó, vamos separar os dados primeiro. Então, ele fala uma torneira goteja sem parar, desperdiçando 2 litros de água a cada 44 minutos. Então, vou colocar assim, ó, litros, que é uma regrinha de 3 minutos. É uma regrinha de 3 simples. Se você tem dúvida em regra de 3 simples ou a composta, dá uma olhada nessa aula aqui. Tem uma aula legal pra caramba e você vai entender e tirar suas dúvidas, certo? Então, ó, são 2 litros de água a cada 44 minutos. E ele quer saber se mantiver esse mesmo gotejamento, quantos litros vão ser desperdiçados em 4 horas. Mais 4 horas, tá em horas e aqui a gente tá em minutos. Então, vão ser x litros, que a gente quer descobrir, em 4 horas. Mais 4 horas, a gente vem aqui e multiplica isso por 60 pra passar tudo pra minutos. Fazendo essa continha, vai dar 240 minutos. Certo, agora é só resolver a regrinha de 3. A gente identifica a coluna de referência, que é onde tá a nossa variável, e faz uma comparação pra saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, ó, quanto mais litros forem desperdiçados... Não precisa olhar os números, tá? Quanto mais litros eu aumentei, eu que fiz isso, você pode aumentar ou diminuir. Quanto mais litros forem desperdiçados, mais minutos vão passar. E se você adotar a seta pra baixo, essa seta também vai dar pra baixo. Quanto menos litros forem desperdiçados, menos minutos vão passar. É exatamente assim. Como as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, quando essa aumenta, essa aumenta também, Então, a gente vai fazer assim, ó, copiar as frações, que vai ficar 2 sobre x e 44 sobre 240, na mesma ordem, porque as setas estão pro mesmo sentido. Se tivesse um sentido oposto, era só inverter uma ou outra. 2 sobre x e 44 sobre 240. Agora é só fazer a multiplicação em cruz. Se você tem dúvida de operações com frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. Mas antes da gente fazer a multiplicação em cruz, vamos simplificar esse cara e esse pra diminuir os números e a gente diminuir as contas. Tem muita gente que se perde na simplificação, mas não precisa se perder. E se você se perder, não tem problema você fazer essa simplificação. Então, vamos dividir esse cara e esse cara por 4. Então, vai ficar 44 dividido por 4 vai dar 11, 240 dividido por 4 vai dar 60. Beleza, agora sim, vamos multiplicar em cruz. Vou indicar o que sobrou pra vocês. Multiplicando o que sobrou aqui, ó, 2 sobre x e 11 sobre 60 em cruz, vai ficar 11 vezes x, 11x igual a 2 vezes 60. Esse 11 que está multiplicando vai passar dividindo e a gente já vai resolver essa continha aqui. 2 vezes 60, 120 dividido por 11. 120 dividido por 11 vai dar 10,91 aproximado. E ele exatamente disse isso no enunciado. O número aproximado 10,91 é aproximadamente 11. Esse detalhe é que faz a diferença de você achar a resposta. Você não vai encontrar o 11 direto, você vai encontrar o 10,91. E está na alternativa A, ok? Espero que você tenha entendido essa questão. Tem um detalhezinho pequenininho no meio do enunciado aproximado que aí a gente vê que é perto de 11. Fora isso, a questão é de regra de três simples, bem tranquila e fazer essa conversão de unidades. Se você se perder em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as novidades e vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!